Fala galera, aqui tá falando o meu Bruno do canal Me Gusta Games Brasil E hoje eu tô aqui com meu amigo Matheus E aí galera, tudo bem? E a gente tá começando uma série Survivor, o primeiro episódio Vai ter muitos mais pela frente E vamos começar aí gente Só deixa eu começar aqui coletando essas canas de açúcar aqui Que a gente, nosso spawn já foi do lado, minha cana de açúcar É, vamos cortar uma madeira, né Porque é o item muito importante do vídeo Vamos assistir Madeira serve pra fazer stick Madeira, nada Escada E a gente usa madeira pra fazer as armas, né Stick Madeira usando quase um toque É Deixa eu checar aqui o lugar Eu vou fazer uma crafting table aqui Pra fazer uma ficareta pra gente Eu fiz aqui uma crafting table, né Agora eu vou fazer uns quatro, uns oito sticks E logo, logo eu já vou achar pedra Porque a nossa casa vai ser Cavando, né Porque é o melhor jeito Tem que Coletar, coletar, coletar E morrer numa noite E o seu raio está implícito Deixa eu ver, eu já vou ver É que a gente está jogando o modo 1, não, o modo server Que é a nova atualização, agora também tem o modo 1 E eu vou ver E eu vou ver agora, peraí Toma uma picareta aqui pra você Pronto, jogou Pronto, jogou Eu vou lançar uma pedra Eu vou cavar aqui a nossa casa Eu vou colocar uma camada de açúcar aqui E vou ficar na pedra Nossa casa vai ser aqui, ó Eu já achei pedra Tá Então a gente faz uma casinha temporária Um amigo Enquanto já coloca pedra Eu vou acertar Eu estou aí Porque esse daqui é do meu lado Então eu estou vendo o monitor dele Bom, agora eu vou começar a cavar pro lado aqui Esse também aqui já está bem Opa, já achei carvão Ótimo Já vou coletar Acho que eu fui até mais vez pra cá, né? Gana XP E agora é da nova caracterização também Quando você coleta minérios como o carvão Todos os minérios você ganha experiência Mas o ferro e o ouro Você tem que tirar a planagem Quantos carvões? Preciso ver a chistão também Preciso ver a chistão também Não me basta Quanto carvão? Você está roubando todos os meus carvões? Eu não Como não? Eu não estou pegando nada Eu só peguei sete carvões Eu também Eu também Eu também Carvão dá ponto mesmo Carvão só A gente já achou carvão no começo Muita sorte Carvão faz tocha A gente vai precisar de tocha E esquenta alimentos, né? O melhor de nós é que dá comida Vai você que eu Eu só faço a gente perder Eu também, né? Vou tampar aqui, né? Se não a gente acaba caindo aqui Se não a gente acaba caindo aqui Mas eu já vejo esse abandono de chuchu Bastante coisa por causa aqui Eu já vou fazer duas pecaetas de pedra aqui pra gente E quais os pobres tem? É O que passa? O meu jogo está no mapa do normal, tá bom? Tá ótimo E o meu? Achei um bioma bem igual aqui. É um bioma de montanhas e achei ovelhas que a gente pode fazer nessa cama. E abóbora. Eu vou fazer a espada pra gente que vai ser necessário. Quer uma espada pra matar ovelhas? Eu quero. Então vem pra casa. Se tivesse pra transportar ítens, o que é possível? Bom, o Ender Chester, mas a estrutura a gente ainda não tem, não pode nem pensar em fazer uma delícia. Tá difícil? Precisa de Obsidian e Only Changer. Caraca, é o Ender Chester. Já fiz uma pontinha pra lá de casa, tá? É. Mas só abriu. Ué. Mas só tem uma espada melhor. É mais bonita. Aqui eu fiz. Voltei. E vou entregar. Se não te achar, né? Achei aqui. Achei aqui. Você quer muito longe de casa? Ok. Eu vou tomar por aqui, nem vou te achar, tupa,위 el leiaienty. Achei aqui. Espetuói aqui. Não, alfa. No, mas não canto dry, mas não é nem. Não vamos trovar dari uns cheque. Espetuói aqui. Era hard. É o final. Querido, despeis é algo que ele não tava com a opriminação, por favorita tem uma decidedção. Ah tá fazendo o pai que a gente pega uma de elas, não sei se que é. Pau? Pau, vou dropar. Dropa mais fora pra mim. Tau, vou dropar mais fora pra mim. Tá, agora peraí. Só sei pra aqui ouvir. É, vou dropar mais fora. Não, não se isto. Pau, eu me acalho. Eu vou dropar mais fora. Não vou com a cabeça de abóbora, o que? O que eu vou fazer? É, a sua vida eu vou fazer um... A sua vida eu vou fazer um baú e guardar os seus ricos. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a colocar... Oh, que lindo! A sua vida eu vou fazer um baú e guardar os seus ricos. Deixa eu tirar essa cabeça que está atrapalhando. Eu vou fazer umas coisas aqui para que vão ser essenciais. E a noite eu acho que a gente ainda não vai ter lã o suficiente, porque eu só tenho quatro ovelhas. Estou assistindo. Então a noite a gente sai para minerar ou para matar moro? Para matar moro. Não, essa noite aqui é... Não sei o que a gente faz em cima. O que aconteceu? Eu estou sentindo. Dá stick pra caramba, então eu não vou gastar. Vou fazer aqui umas... Vou fazer umas tochas. Eu achei umas ovelhas. Truma pra... Truma... Você já tem quantas? Três... Vai dar para fazer uma cama para cara. Mas está longe de casa? Está pertinho. Vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Já fiz tocha fora o suficiente. Já fiz 48 tochas. Está naquecendo. Você está com fome? Não, eu não estou com fome cheio. Mas faz comida. Eu não tenho comida. Estou precisando de comida. Estou com... Estou com cinco carninhas a menos. Com um ar. Tem aqui que... Se der... Para fazer a cama para todo mundo... Tá. Vai e sobe. Então eu vou fazer uma fornalha aqui, tá? Sim. E... Esse aqui vai ficar grande. Tem que eu faça um baú também? Faz. Eu vou levar o espírito para a nossa casa, fiz para a noite de cima para voltar. Você precisa voltar, antes que você morra pelos lados. Você está longe? Não. Acho que estou chegando. Já fiz toque? Está iluminado? Já. Espera, você não caiu para o caralho. E você deixa a porta aberta? Tudo bem. Os zumbis só batem na porta normal, não é? Não, não é? É, não quebra. E qual bordo ele quebra? Rádio. Deixa eu já botar a porta na porta aqui, né? Um presentinho aí para você, ó. Uma plantinha. E o baú está aí? Pronto, o baú está aqui. Duplo. Eu gastei todo o carvão. Eu tenho mais. Então bota... Bota... Eu vou usar por melha já pronto. É, me custa um pouco de madeira. Quantas? É... Vou te gastar quarenta. Oito. Só me custa bem. Não, não. É, me custa um pouco de madeira. Eu vou guardar as coisas. Centei, tipo, como dessa coraquina. Ele guarda aqui. Ele guarda aqui. Espor, ela está cadendo, né? O que você guarda aqui? O que você guarda aqui? Oito. 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 E guarda as ruas, não precisa ser mais a bolsa E aqui ó Fez a caminha? Uma aqui, outra aqui Ah, eu ganhei aí Onde eu dormir de frente com a porta? E é isso pessoal, amanhã vai ter outra parte Que eu vou gravar e vou postar a parte 2 dos vídeos da série Survivor Falou aí pessoal Valeu Se inscreve e dê um gosto Ei, 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 ei